Vamos lá para ver, vamos lá para te dar patinado, velho! Minha nossa, nossa, quero ver, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só o que o time faz, 31.608! Três, dois, três, uh, quatro, deixa eu ver. Aí está, continue com a canção! Passou de novo! Agora eu não sei se ela é, qual é o recorde de pista que era ontem? Eu não sei se ela não baixou, hein? Onde é ontem, onde é da pista seca? Se eu ver, 31.691 foi ontem. E agora ele fez 37.38. Que que é isso? Comeu lá na time! Aí vem chega Rúdi Gonçalo, piloto de Omeray Missionário. Agora vai fazendo o encosto para a reta que é dele aí. Vem para a chegada. 37. Baixou um pouquinho, mas é muito pouco. Rúdi Horácio. Os dois vêm ou não? Fiquem preparados. Próxima largada, os dois pilotos, Horácio e Rúdi Maruberti. Vamos e chegamos para o passear. E aí vem para o passear. Bem, todos eles estão preparados para o cambio de pista. Aí estão. Preparando-se para o cambio de pista, os pilotos. E aí vem para o passear. E aí vem para o passear. E aí vem para o passear. Quando chegamos para o passear. E aí vem para o passear. Na sua volta vem o Gonzalo, o Diego Arruda, os dois agora, Omerá e o senhor, Diego Arruda acelerou, volta do Gonzalo, 35 e baixou o Gonzalo, ele tinha 37, 35, 230, Rudimar Umberg. Nenhum,ね cheio, Dario Marruda, ocoico, irelli, ir aoas fora, e aí temos na acção todos, com a parada feliz, que está acelerando o leão, agora é a pelea, por esse volume sem de olhar, está girando, ele está girando, ele vem, está girando, ele vem, marça que o meu nível vem aoas fora, ele vai passando por frente a frente, já passamos placa, aí estamos no temos frente a o topar tesouro, girando a todos, no, no, no que o que é que é. Já está lá, é de São Michel, é bonito, velho. Passou na volta do limano, o Luberti Luiz, não foi do Ferrarini. Olha só como acelera, é agora, caprichou, faz chegada. É final do Jeep Categoria Turbo. O Tony 36, vamos ver o Tony, não baixou. O Luberti baixou e muito, hein. É, mas a diferença estava muito grande. Chegou nos 34. Atenção, Horácio, fique pronto. Piloto Horácio, numeral 46. E já na sequência final, Edne Carlos contra Diego Maio. Muita pau vem para a final. Se o Edne Carlos, dá uma baixadinha no tempo, vai ser histórico também para ele ficar nos vencer aqui em Sol Argentino. É briga de paulista que eu não vou nem me meter. Vou deixar brigar. Se o Edne Carlos, lá no tô melhor é maior. Se ele só vai%. Se o Edneños por aqui estão fora. Deüm pra lá na frente. E agora, para fechar Tony, o Homem da Vónega Rais, que é a melhor vódica do Brasil, chega lá para ele. O Tony fechou, tem 34 ódia, o Rupert 36, também baixou de novo, ele tem 38, vamos ver o Rupert. Assumiu a quarta posição agora na soma. Pilotos estão de parabéns, pilotos missionários, cresceu, evoluiu muito também o 4x4 aqui nesta região, desde o campeonato brasileiro sul-americano que chegou. Parabéns realmente, os irmãos argentinos. Vamos lá, a pista vai ficar liberada. Especial, muito obrigado. Automatocar, se Deus quiser, ano que vem a gente retorna, somente se Ele quiser. E a gente vai torcer que Ele queira, para que nós possamos estar aqui. Muito obrigado Argentina, muito obrigado São Vicente, agora é final, Ernesto, aí vem. Cadê, Bernal, Bernal. Tram a pista pela a terra, talvez toda, primeiro é final. Éopers cumpril, ele que vem é muito bem. Vamos, indicáko. Mudos também daqui devem ver. Ele pode ser muitoben a time que a Argentina, para ver que seja säily para o primeiro que se animou a venir até aqui. Aí é um lato para Deus, édeicarilo neste momento. Sim, 천 e caixa o tempo, tem que ganhar meio milésimas e por aí se lhe dá, aí está. Édicarilo marca adelante, está lheando na fronteira, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos e Sebastião. Que passada linda! E olha só, olha só, olha só a volta! Ele e Carlos, 32,127, ele baixou! O Diego faz 35, o Diego baixou muito também! 35,077! Os dois baixaram! Agora somente a final pra dizer quem é campeão! Vamos ver a diferença, quero ver a diferença! Vamos salvar, vai lá, sucão! Quero ver quem vai ganhar, quem é o campeão! Atenção, pilotos, sumam diretamente para o pavilhão que já vai ser feita a entrega da sequência! E aí está, e aí está, e aí está! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! É o ideal da minha categoria de cima! Ele está acelerando por tanto, porque sabe que tem que acelerar! O gruque Antiguesa também que precisa de autonomo, Olha quem vai ganhar! Olha quem vai ganhar! Olha o que vai seguir da corrida! Olha o tolito, olha o tolito! Está o paladar em final para o tolito! Aí vem, Diego vai aviin de um pica pão! Ele cairo no lado dele! É a volta! É a volta pra buscar! É a volta! Quero ver, quero ver! O Diego baixou, o Diego baixou, mas o Diego Maia vencente faz 31,69, é o grande campeão, é o grande campeão. E só 31,31,31. E olha só, ele só não é o rei da pista por milésimo de segundo. Só não é o rei da pista porque olha, a diferença gente, a diferença do rei da pista do time é 10, e sei lá, 10 milésimo. Se uma piscada de ouro é 300, então você conta bem. Aí está! Valeu, valeu, valeu a torcida, tá aí, Diego Maia vencente, 31. Ele e Carlos comemora, alô, meu DJ, coloca na número 1 que eu vou finalizar. Ernesto, obrigado, graças, foi muito bom trabalhar contigo. Eu espero que a gente possa retornar em 2023. Obrigado, irmão. Festa linda, festa bonita. Eu vou dizer pra vocês que não escondam minhas lágrimas. Mais uma vez, gente. O Brasil agradece. O Brasil agradece. Salve de palmas. Muito obrigado, Argentina. Muito obrigado, Silvio Vicente. Muito obrigado, Antônio. Vitor Lala, meu irmão. Obrigado, Vitor. Sucão, Gui, toda a equipe que vendeu de Vila Máfora. Muito desgraça, muito graça. Diego, agradece esse povo pela vitória. Obrigado, aí, foi maravilhoso. Vocês são sensacionais vim andar aqui, essa torcida, esse público, show de bola. Maravilhoso. Essa vitória eu dedico à minha filha, que quando eu fui sair, ela ficou chorando. Ficou chorando e não vai, papai. Não vai, a corrida é mais importante. Eu falei, não, eu tenho compromisso com o pessoal da Argentina. E tô aqui, essa vitória é dela. É pra ela. Obrigado a todos. Estão de parabéns pela recepção, por tudo. Obrigado. Pessoal, no Brasil hoje é dia dos pais. Todos nós pais, deixamos as nossas casas para estar aqui com vocês. Muito obrigado. Se Deus quiser, quiser e Ele vai querer, a gente volta. Tchau. Tchau, Sr. Vicente. Tchau. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Obrigado.